E aí galera, beleza? É nóis é Motofilmadores do Kaki, diretamente de Londres, Inglaterra E aí pessoal, hoje eu decidi fazer um videozinho aí pra dar uma dica pra vocês Inclusive uma dica que eu acho que é muito importante, vocês ficarem por dentro E é uma coisa que todo mundo sabe já, né meu? Uma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer Então, é... Antes que aconteça, vocês tem que estar preparados Mas o que você tá falando, Rafael? Da porra, mano Uma briga de ônibus aqui, ó Treta Bora Motorista de ônibus entrou na contramão aqui Porque tem um carro arregaçado na pista aqui, maluco Um carro arregaçado aqui E o cara do Jeep achou ruim Falou assim que isso aqui é a ida Ele tá entrando na contramão, mas mano Tem que botar em consideração que o carro tá tampando a pista Quer que o cara fica parado ali? Calma aí, calma não Calma não E aí galera, tá vendo como é que nós começamos os vídeos? Aqui é na naturalidade, rapaz Aqui não tem nada de corte na edição não Bom pessoal, então tá Já que nós começamos o vídeo assim, já meio na loucura Vamos já direto ao assunto Pra não ficar muito longo, beleza? Recentemente aqui galera, aconteceu uma tragédia E não é a primeira que acontece na nossa comunidade brasileira Inclusive, queria até deixar uma mensagem de solidariedade aí pra família Um jovem de 19 anos E veio do Brasil pra passar férias aqui E... Verão né galera? Inglaterra, o pai dele mora aqui Veio curtir e tal O pai dele tem bastante amigas E eles foram tudo pra praia E lá na praia lá Veio acontecer uma tragédia Entendeu? Ele foi levado pela correnteza do mar E não conseguiu escapar E o corpo sumiu, maluco Depois de muitas horas Encontraram o jovem morto, né? É uma tragédia É uma coisa muito triste a gente saber O cara veio ficar, veio visitar o pai dele Entendeu, mano? Um dia feliz Um dia de muita alegria Se tornou num dia muito triste E pra esse pai, com certeza Mais ainda Pra família desse jovem, né meu? E não é a primeira vez Já vim cá outra vez Pedir ajuda também Pra ajudar uma família Que havia um corpo falecido aqui Queria levar o corpo pro Brasil e tal, né mano? E isso acontece galera Basta estar vivo pra gente morrer Isso é uma coisa que E a única certeza do mundo é essa Você vai morrer Desculpa, né? Ser sincero assim Ser direto ao assunto Mas é isso E por que eu tô fazendo esse vídeo, galera? Eu tava pensando, rapaziada Sempre, né? Como já aconteceu várias vezes Sempre o pessoal vem desesperado, né? Pedir um ao outro aí Ajuda pra poder levar o corpo pro Brasil Gente, é muito caro Pra você levar um corpo Um cadáver daqui pro Brasil Se eu não me engano É em torno de 15 mil libras 15 mil libras vai girar aí Ó, 15, 3, 40, 5 70 mil reais, galera No mínimo 70 mil reais Pra você levar um corpo daqui pro Brasil E... E eu acho assim, galera Como a gente é um imigrante A gente tá fora do Brasil Nós temos que ter seguranças Assim Tem que ter uma reserva Tem que ter um seguro De alguma coisa, sabe? Eu sou um cara assim Que sempre gostei de ter uma reservinha Quando eu cheguei aqui legal, né? Em 2007 Meu, não tinha muita gente Que poderia contar, certo? Família toda no Brasil Meu pai sempre falou Ó, se você precisar de alguma coisa Nós mandamos daqui pra você pra ir e tal Mas... É bom você ter Um reserva aqui Um seguro Então eu sempre tive um dinheiro guardado Sabe, galera? O banco nunca me deu crédito Na época, tá? Porque não tinha documento e tal, né? Então eu sempre tive um dinheiro guardado Com medo de acontecer alguma coisa Porque aqui é tudo por semana O aluguel Prestação das coisas A maioria vem por semana As contas minhas Eram todas por semana Agora hoje em dia É por mês a maioria Mas... Enfim Se eu ficasse Uma semana sem trabalhar Galera Despreparado Assim Desprevenido Assim Acontecer do nada Eu ficar Sem trabalhar uma semana Meu Eu não saberia O que que ia acontecer Na minha vida aqui não, cara Eu ia ter que dormir na rua E tal Porque, meu Sério mesmo Aqui as contas Não para, velho Eu sei que no Brasil Também é assim, né? As contas não param Mas no Brasil Você consegue segurar, né? Esticar um pouquinho Ixi Sempre tem um amigo Um fulano Um ciclano Que vai te ajudar Mas enfim Então vendo isso acontecendo Aqui na nossa comunidade As pessoas desesperadas As famílias desesperadas Querendo levar o corpo Para o Brasil, né? O mínimo Depois de uma tragédia Desse acontecer E aí? Manda um salve aí, mano Rapaz, vocês trabalham mesmo, hein? Trabalho E aí, beleza, mano? Beleza Como é que tá aí? Correria Tá gravando aí, pode ir? É, bom Eu fui lá fazer uma pila Comemorar 53 mil inscritos Viu lá? Eu vi lá Você foi lá gravar na igreja Lá no Fantasma Cadê o outro aí? Não, o Sérgio trabalha não que mais não Tá não? Eu trabalho agora num chinesinho ali na frente Ó, você tá o seu negócio de brasileiro? Não, eu trabalho aí Eu, meu primo Meu namorado e minha tia Ô louco, a família toda aí É o dia inteiro aí? Das 11h às 11h às 1h Pode crer Qual que é o seu nome mesmo, mano? Marcos Marcos, salve aí então pra você, beleza, né? Marcos Começando agora também Falou, velho Aí, ó, gente Marcos, gente fina demais Direto ao passo que voltando do trabalho Na buzina, encontra na rua aí Então é isso aí, gente A brasileira era tá aí trabalhando duro, entendeu? Dando sangue, né, mano? E uma tragédia pode vir a acontecer, mano E esses tempos atrás, hein, um senhor, cara De quase 50 anos, se eu não me engano Já tinha mais de 50 anos Motoboy aqui, lutando Correndo atrás dos seus sonhos, velho Aconteceu uma tragédia aí, entendeu? O carro furou o sinal e bateu Ele morreu E, meu, esse momento é um momento muito difícil E aí, o que que acontece? Abala toda a estrutura da família E se a família não estiver preparada, pessoal Você fica na merda, entendeu? Você não sabe o que fazer E aqui nesse país, aqui, é tudo muito caro Então, se você não levar o corpo No prazo que eles te dão lá Eles vão cremar o corpo Fazer cinza, tá ligado? E, meu, muita gente quer enterrar O corpo da família lá no Brasil, né, cara? Eu, por exemplo Eu, se eu vier a acontecer isso comigo aqui, meu Eu já até falei pra minha mulher Minha mulher também já falou pra mim Não preocupar em querer levar o corpo pro Brasil Mas não é a gente que decide A família, né, velho A família quer, sei lá Não sei porquê, mas é assim que funciona, velho É o ser humano, né, velho Nós gostamos de estar perto, né Depois da morte também Tudo junto e misturado Mas é sério mesmo Não é brincadeira não O que eu quero falar aqui é sério, velho Então, assim O que eu dou uma dica pra vocês aqui hoje É porque Eu estive procurando Depois desse tanto acontecido Eu falei, velho Eu tenho que procurar também, né, mano Pode acontecer com qualquer um isso aí E eu entrei na internet Procurei lá Life Insurance Aí eu andei pesquisando E eu vi que Os bancos fazem Insurance É seguro de vida Life Insurance Pra quem não sabe É seguro de vida Eu estive vendo Que os bancos Oferecem seguro de vida E tem companhias Especializadas em seguro Seguro contra incêndio de casa Acidente Tudo, tudo Então tem seguro de tudo Aqui nesse país, pessoal De tudo Você tiver um carro Você tem que fazer seguro É obrigatório Mas seguro de vida Seguro de casa Seguro de bens materiais Tudo isso existe aqui, pessoal E eu não tinha conhecimento Entendeu? Então eu entrei Fiz uma pesquisa E eu percebi Que não é caro, pessoal Esse cara me ligou ontem Eu fiz uma aplicação lá O cara me ligou ontem Até por isso Que eu tô fazendo o vídeo hoje Achei Vou falar pra galera 6,90 Galera 6,90 Por mês Eu tenho um seguro de vida Que se vier acontecer Uma coisa dessa Cobre todas as despesas Entendeu? Você consegue arrecadar Uma grana Com essa grana Você pode mandar o corpo Pro Brasil E sem ter transtorno Porque como eu disse Nessas horas A família fica toda abalada Todo mundo A estrutura da família Vai abaixo Então, gente Gente, se preparem Sejam seguros Desde que seja uma grana Reserva guardada Porque você nunca sabe O que pode acontecer amanhã Por exemplo Eu trabalho de motoboy Qualquer momento Eu posso levar um acidente Quebrar uma perna Um braço E se eu ficar desabilitado De trabalhar Quem vai pagar minhas contas? Eu tenho seguro De acidente Eu pago R$7,95 por mês O seguro de acidente É mais caro Que o seguro de vida O seguro de acidente É mais caro Que o seguro de vida Eu pago o seguro De viagem Que agora eu estou Indo viajar de moto O que eu fiz? Eu fiz um Travel insurance Que é Se caso vier acontecer Alguma coisa Comigo Minha esposa Nessa viagem Vai estar coberto Entendeu? A gente vai estar prevenido Você pode ir para um hotel Pode ir Qualquer coisa Qualquer gasto Esse seguro Vai cobrir Enfim mano A gente tem que estar preparado Para o que deve é Né rapaziada? Então esse aqui é um vídeo Que eu queria Dar essa dica para vocês Vocês que estão pretendendo Vim para cá Pretendem morar aqui Ou vocês que já moram aqui Gente Não deixa acontecer Para remediar não Corre atrás Se previne Se você não acha Cego fazer um seguro Se acha que não é necessário Guarda uma grana Deixa reservada aí Porque imagina Você pensa que nunca vai acontecer Com você Mas não é que você Menos espera Pode acontecer Né? Então Melhor coisa Você já está prevenido Beleza? Esse é o videozinho de hoje Desculpa aí Nós tivemos vários Previstos aí No meio da gravação É acidente Encontramos o brodão lá Né? Mas é nóis Esse é nosso estilo de vídeo Não tem corte Não tem edição E é na naturalidade mesmo Beleza? Se vocês gostou galera Dá um like Compartilha esse vídeo Curta Se inscreva Faça tudo aí Compartilha com algum amigo Que você acha que Precisa ver esse vídeo Pra ficar informado Entendeu? Porque é importante galera Querendo ou não É importante Isso que eu falei aqui Beleza? É nóis que voa direto Aqui de Londres Inglaterra Até o próximo vídeo Falou!